Cheio, 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 cheio... Quem mora no Guedes aqui? Quem mora no Guedes? Quem não mora no Guedes também mora no Guedes Não é todo Guedes Os cidadãos aceleram só no Guedes Vai ficar Ai gosto de chá no céu Me achou Me dá portas pra lutar Eu não quero pegar Me diz o grupo pico Tô cansado de orar Já tem medo em várias formas Não consigo comprar Mas eu não sei Perdi no Xabá Eu tenho medo em toda a alma Eu não quero roubar Eu não quero matar Eu não quero roubar E aí Eu tenho medo, mas eu saio Com medo do batalho A valida empresária Vou perder o salário Eu vi o trabalho Sem que contário Desculpa a expressão Onda por caralho Hora abre se Stanford E aí Exigirados Aguenta o cabô Entra o sexo sem amor Vemeilam com tudo em dor Ninguém me dá pra vocês Ele é um governador Nada que devem igo de uma questão dirigida Depois desse conceito da casa E quando te falo Vamos evitar o tipo Sabe, só pra mim A de outra tempestade A ver o outro é o burrito A merda é foda Prazer no meu prato Quero casa no canal Que tem sininho de nádio Baratas, cristão e o rádio Pago do Belém, socorra e outra nada Eu queria morar em nada toda 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 No vale a verdade Não, tomando o ritmo Todas osathermin estados Comvistam fumat As errei criativa Desempresi lutadinho Pagame o ritmo Desempreso do platito Undo também e hoppinal, Música É fichão, azeite a frisbeira Daquilo é o arco, saindo da camela Vida é do nome, tipo novela E no gineiro a cheira de frutos e dojetais A chiqueza voltada, vestimos de cereais Lúcio, concerto e tais, pedra, compreta e caralho A Deus é o primeiro, não me engano, patos Só não quero esvazer, não me engano, patos Seis botapatos, intenções se aproximam E eu não quero pisar Eu não queria morar em Tadadona 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 Memorando o Moconúcio, no Tabo Alvalade que na Xixe, no Tabo Capalagra, Xalange, no Tabo Vila, Sanzana, no Tabo Anderrebo, Nixapé, no Tabo Modrida, Lupa, Gaze, no Tabo Colômbio, Calagona, no Tabo Colômbio, Calagona, no Tabo Colômbio, Calagona, no Tabo Eu queria fazer o lugar de zona Eu queria seguir a valetrona Eu queria valer luta na dona Vila, Sanzana, no Tabo Três Matapatos Três Matapatos Três Matapatos Colômbio, Calagona, no Tabo É, Sanzana, no Tabo Sem matôminos, é que eu sei teixando É, Sanzana, no Tabo É, Sanzana, no Tabo É, Sanzana, no Tabo Vai todo aqui É, Sanzana, no Tabo É, Sanzana, no Tabo E, Sanzana, no Tabo A ideia é levar a comunidade a importação do Caratello a todos os nossos bairros Porque existem recursos de reais Porque já não cabem Estamos em 2017 Vamos Vem pro tempo Vem pro tempo